Muito além das estrelas Muito além do infinito, muito além do mar Com Jesus nós iremos morar Quando lá no céu com Jesus encontrar Que alegria, que glória será Todos juntos com Deus Lá nós vamos cear E o hino da vitória cantar Nem do sol, nem da lua Lá não vai precisar O Cordeiro iluminará Só os salvos em Cristo poderão desfrutar Da glória e com Ele venhar Quando lá no céu com Jesus encontrar Que alegria, que glória será Todos juntos com Deus Lá nós vamos cear E o hino da vitória cantar Todos juntos com Deus Lá nós vamos cear E o hino da vitória cantar Té. 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 Legenda Adriana Zanotto